Olá, olá turminha, tudo beleza? Então galera, vamos lá. Retomando a nossa disciplina de biomatemática, nós vamos agora para a nossa aula sobre a função potência. Para quem porventura está chegando agora no canal aqui do YouTube, veja que isso faz parte de uma playlist, tá bom? Esse conjunto de aulas dessa playlist faz parte da nossa disciplina de biomatemática, ok? E nós já tivemos uma aula sobre as funções lineares e antes disso nós já estudamos a base matemática para compreensão do que é uma função, além de ter passado também por uma visão geral do que é a biomatemática como um todo e também de termos brincado um pouquinho com o gerenciador de planilhas para trabalhar com uma função, no caso, a função linear. Agora a gente avança com o estudo de mais uma função, a função potência, e nós vamos falar da função potência novamente de uma perspectiva bastante biológica. E o nosso ponto central de discussão da função potência vai ser esse que está no subtítulo da aula. Nós vamos falar sobre formas e tamanhos de seres vivos como o nosso foco central para pensar em que sentido a função potência pode nos ajudar a entender algo no nosso mundo biológico, né? Então, como que a função potência pode descrever algum tipo de fenômeno natural? A função linear, ela é uma função bastante simples, né? Só para recapitular, que serve para a gente entender e simplificar uma série de fenômenos naturais que nós podemos observar. Basta você partir do pressuposto de que aquele fenômeno, pelo menos dentro de um domínio, né? Que é um conceito importante aqui para a gente, ele funciona de forma de linear, ou seja, você descreve aquilo a partir de duas variáveis, sendo que um único parâmetro, o nosso parâmetro A lá na função linear, ajuda você a entender como que a variação em uma dessas variáveis, que a gente normalmente chama de x, afeta a outra, que a gente chama de y. E aí a gente tem, então, um sistema que é linear. A gente tem a outra constante, né? Um outro parâmetro, que é o parâmetro B, mas que serve para definir apenas um ponto de partida, um valor inicial. Então, no fundo, no fundo, a função linear descreve esses fenômenos de uma forma bastante simplificada. Ela é muito interessante. Lá na bioestatística, vocês vão ver que ela serve para a gente estudar dados, né? Encontrar padrões em dados a partir de uma análise chamada regressão linear simples, mas aqui dentro da biomatemática, ela é apenas o nosso começo. Agora, quando a gente vai olhar para a função potência, a gente vai ver que olhar para funções que não são tão simplificadas quanto a linear, permite a gente pensar em outros tipos de fenômenos. E a função potência vai ser extremamente interessante para a gente pensar, nesse caso específico, sobre formas e tamanhos de seres vivos e como que a forma e o tamanho dos seres vivos afeta a maneira deles interagirem com a natureza. No fundo, no fundo, o nosso panorama por trás do estudo da função potência é um encontro entre as disciplinas de fisiologia e de ecologia. Inclusive, existe uma área que a gente chama de ecofisiologia, que acaba, então, sendo o ponto, o pano de fundo aqui. Coisas como como que uma espécie, um indivíduo qualquer, perdão, responde às condições de temperatura no meio no qual ela está inserida. Como que o tamanho dela afeta a forma como ela pode responder a essas condições de temperatura no meio no qual ela está inserida. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar discutir como pano de fundo. E a gente vai começar sem matemática, nós vamos começar com um mapa. Esse mapa, ele é um mapa que aparece em um livro do Wallace, o Alfred Russel Wallace. Para quem não se lembra, o Wallace é um dos pais da teoria moderna da evolução. O Wallace, ao mesmo tempo que o Darwin, desenvolveu os princípios básicos que permitem a gente hoje entender como os seres vivos evoluem. E o Wallace, junto com alguns outros autores, é considerado um dos pais, um dos fundadores da disciplina de biogeografia, que é a disciplina que busca entender grandes padrões relacionados à distribuição dos seres vivos na Terra. E o Wallace tem um livro que ele publicou sobre a distribuição dos animais no planeta. E nesse livro, ele traça esse mapa, que é um dos primeiros mapas, então, que a gente tem. Isso na biogeografia é muito trabalhado, né? Essa lógica de eco-regiões no planeta. O que seriam eco-regiões? Seriam divisões do planeta ligados não apenas à divisão geográfica, geológica, mas às divisões biológicas, né? Então, você vê ali que existe uma região neotropical, se você olhar ali para onde está o Brasil. Você vê que tem uma região neártica, se você olhar ali para a América do Norte. Se você olha ali para a Ásia e Europa, você vê que tem uma região paleártica. Depois você vai vendo regiões mais ao sul também, ali na parte oriental do nosso mapa. E por aí vai. Eu não coloquei esse mapa aqui para a gente discutir essas regiões, mas para se ilustrar a ideia da biogeografia. Está aí o Wallace em uma das suas fotos célebres, né? Ele já um senhorzinho de idade. E o Wallace, então, foi um cientista de extrema importância, assim como Darwin foi, né? Para desenvolver muitas ideias iniciais que depois foram sendo levadas adiante. Mas, enfim. Então, voltando para a ideia inicial da biogeografia, a biogeografia busca entender certos padrões na distribuição dos organismos. Alguns desses padrões, eles são tão evidentes, eles são tão claros, que eles são enunciados na forma de regras ou leis, se vocês preferirem. São afirmações sobre, olha, existe esse padrão. Uma dessas leis bem famosas, ela é chamada de regra de Bergman. Bergman porque foi um dos autores que anunciou isso de forma clara. Nem é a única pessoa que falou disso, provavelmente não é a primeira, mas foi um dos cientistas que ali inicialmente falou isso de uma forma clara, organizada, oferecendo uma explicação para isso, tá certo? Então, esse padrão acabou sendo levado adiante dentro do estudo da biogeografia com o nome dele, daí, regra de Bergman. E, basicamente, o Bergman falou de forma mais complexa e formal que quanto mais frio, maiores são os bichinhos. O que a gente quer dizer com isso? Na verdade, nós queremos dizer o seguinte. Se você estudar um grupo de organismos, por exemplo, várias populações de uma única espécie que tem uma distribuição ao longo, por exemplo, de uma gama grande de latitude, ou seja, você vai andando na direção do hemisfério norte ou andando na direção do hemisfério sul e você vai encontrando populações dessa espécie. E aí, na medida que você vai estudando essas populações dessa espécie e você vai chegando em regiões mais frias, existe uma tendência para que aqueles bichinhos daquela mesma espécie, eles sejam maiores nessas populações que estão nos locais mais frios. Olha que interessante isso. Essa regra de Bergman não vai valer para populações de uma mesma espécie, ela vai valer para espécies diferentes, mas que estão aparentadas evolutivamente, que fazem parte de um mesmo clado, de um mesmo grupo evolutivo. Eu trouxe dois exemplos bem visuais aqui. Aqui nós temos um exemplo com pinguins. No caso, são diferentes espécies de pinguins. Veja que o primeiro que aparece ali, que aqui está a altura dele e o peso, que é um bem baixinho lá em Galápagos. Depois, numa latitude bem maior, só que negativa, se você pensar como norte positivo e sul negativo, numa latitude bem maior, você tem um pinguim ali na Argentina e depois você tem um pinguim já no extremo do nosso hemisfério sul, de onde existem seres vivos, na Antártida, e esse pinguim muito maior. Vejam esse padrão de tamanho. Aqui, falando de espécies aparentadas, mas que não pertencem à mesma espécie. Um outro exemplo é um exemplo na Suécia, tá bom? Esse gráfico eu quero que vocês foquem nos pontinhos e na linha que está traçada no ponto. O eixo X é o tamanho médio, tá bom? De um alce, de uma espécie de alce, e cada pontinho é o tamanho médio dos indivíduos adultos dessa espécie de alce. Esse tamanho está medido em quilos, tá bom? Então, começa ali em 180 quilos, é até 230. Em uma população que está em uma determinada latitude, que é o eixo Y. Ou seja, o primeiro pontinho é uma população numa latitude bem baixa, e você segue com alguns pontos. Bem baixa não, né? Porque já é na Suécia. Mas perceba que quando você vai estudando populações e latitudes mais elevadas, o que você vai encontrando? Você vai encontrando populações com um peso médio bem maior. Os indivíduos dessas populações são maiores. O que essa linha representa? Ela representa a tal da regressão linear que eu mencionei. Ela é uma função linear que resume o padrão dos pontos. Então, basicamente, essa linha está nos dizendo que quanto maior a latitude, mais você encontra indivíduos maiores. Ou se você preferir inverter, você encontra indivíduos maiores em latitudes maiores, de uma forma geral. Tudo bem? Beleza? Essa é a regra de Bergman. Olha que interessante, né? Só que aí, agora, a gente tem que começar a pensar por que esses bichos, os bichinhos, no meu uso genérico aqui da palavra, eles são maiores em latitudes mais elevadas, né? Por quê? Qual é a explicação? A gente não pode seguir adiante sem responder esse nosso porquê. E aí, a resposta está numa ideia que a gente pode resumir como relação superfície-volume. O que diabos é relação superfície-volume? É o quanto que você tem de área, área, ou seja, superfície, dividido, se você for fazer uma operação matemática, por quanto você tem de volume. É pura e simplesmente isso. Se você pensar em um ser vivo, em um mamífero, por exemplo, seria o equivalente a você dizer o quanto que ele tem de superfície externa, ou seja, pele, pelos, né? De qualquer coisa que está exposta, em relação ao que ele tem, vamos dizer, dentro dele. Só para dar um pequeno spoiler, se você olhar para um rato e olhar depois para um elefante, o rato vai ter uma relação superfície-volume absurdamente maior do que a do elefante. Porque a quantidade de superfície que ele tem em relação ao seu volume corporal vai ser muito maior, a quantidade proporcional, do que o que um elefante vai ter. O elefante vai ter proporcionalmente muito mais volume em relação à superfície do que um rato. Então, a gente está começando a trazer a matemática ao pensar nessa ideia de relação superfície-volume. E por que relação superfície-volume tem alguma coisa a ver com frio? Ora, tem tudo a ver com frio. Porque relação superfície-volume vai definir duas coisas. Superfície define o quanto você tem de área para poder perder calor para o meio. Então, se você entra em um lugar muito frio, você começa a perder calor corporal, não é verdade? Você perde calor corporal por onde? Pela sua superfície. Você não perde calor por dentro do estômago. Não faz sentido. Agora, se a sua pele está exposta ao frio, é por ela que você vai perder calor. Ao mesmo tempo, no seu corpo, o que mantém calor? É o seu volume, é o seu corpo como um todo que é o que é capaz de manter calor. A gente vai trabalhar um pouquinho com essa ideia, mas aí nós vamos, então, parar de pensar um pouquinho em seres vivos e vamos pensar em esferas. Por que esferas, Marcos? Por que esferas têm uma geometria muito simples? O que a gente precisa saber, de um ponto de vista agora mais da geometria, da matemática, para conhecer uma esfera? Você só precisa de uma dimensão, o raio. Se você me fala, uma esfera tem raio 10 centímetros? Eu sei tudo que se precisa saber, de um ponto de vista geométrico, sobre essa esfera. Porque eu sei que o raio 10 centímetros permite eu calcular o tamanho final da esfera. Eu já sei que o diâmetro dela é 20 centímetros. Então, se eu representar um círculo, que representa os contornos dessa esfera, se eu tiver uma régua e um compasso, eu já consigo representar esse círculo. E aí eu já sei, então, o tamanho dessa esfera. Se eu quiser calcular com precisão dessa esfera de 10 centímetros, a sua área da sua superfície e o seu volume total, eu tenho duas formulinhas que permitem eu calcular isso no estalar de dedos, que são essas duas formulinhas aí. A superfície de uma esfera, que é uma área, por isso vai ser ao quadrado, vai ser 4 vezes πr². Ou seja, eu pego 4, eu multiplico pelo número π. Lembre-se que π é um número, é uma constante, ela não vai mudar de uma situação para outra. Eu posso arredondar para 3,14, por exemplo. E aí eu pego o raio ao quadrado, por exemplo, esse raio de 10 centímetros. O resultado é a área da superfície dessa esfera em centímetros quadrados. Seria equivalente a eu pegar essa esfera, desmontar e abrir toda a superfície dela. Imagina que essa esfera fosse oca. Fosse tipo uma bola dessas que a gente chama de dente de leite, né? Então, uma bola ali emborrachada e ela está cheia de ar. Aí imagina que eu esvazio, faço um corte fininho e abro essa bola numa mesa e eu calculo a área dessa superfície da bola. É isso daí. Agora, o volume dessa bola já seria calculado por essa segunda fórmula, que é também um número, né? 4 sobre 3 vezes π, ou seja, 4 sobre 3 vezes 3,14, vezes o raio ao cubo. Aí agora eu pego aqueles 10 centímetros, elevo ao cubo e multiplico por isso. Isso me dá o volume dela. Uma das maneiras de eu pensar no volume de uma maneira bem concreta seria o seguinte. Imagina se eu pegasse essa minha bola e com uma injeção eu injetasse líquido dentro dela. Ou seja, eu mantenho a forma dela e eu encho ela de líquido. Aí couberam 3 litros lá dentro. Beleza. Esse é o meu volume. Sendo que se eu usar essa fórmula para calcular, eu não vou ter ele em litros, eu vou ter ele em centímetros cúbicos. Mas é tudo medida de volume. Você pode converter litro em metro cúbico, em centímetro cúbico à vontade. Não tem problema nenhum em fazer isso. Então, uma esfera, a partir de uma única dimensão, que é um raio, ela permite a gente calcular sua superfície e seu volume facilmente. Então, vamos para uma planilha? Eu quero agora, então, que a gente olhe para essas continhas de superfície e volume em uma planilha. Já que nós já nos exercitamos nas aulas anteriores usando planilhas para trabalhar com funções, agora eu vou usar uma planilha para calcular superfície e volume de uma esfera qualquer a partir de um valor que eu quiser ter a partir de um valor de superfície ou a partir de um volume... Desculpa! A partir de um valor de raio de uma esfera. Tudo bem? Então, eu vou sair do modo apresentação. Eu já tenho uma planilha aqui. Essa planilha vai ser disponibilizada como parte dessa aula. Então, ela vai estar ali disponível nos comentários. Então, eu vou chamar essa planilha aqui de Biomatemática Aula 5, que é o número da aula, função potência. Todas as minhas aulas, eu disponibilizo os slides e qualquer outro material que surja. Como que eu vou calcular isso? Vai ser bem fácil. Eu vou criar uma coluna na qual eu vou escrever o raio. Então, eu vou começar com o raio 10. Depois, a gente vai brincar um pouquinho com isso. Aí, eu vou escrever aqui superfície. Aqui, volume. Tudo bem? Tá bom? E qual é a superfície, então, de uma planilha? Ora, de uma planilha é ótima, né, gente? Olha, é quase uma pergunta filosófica. Qual é a superfície de uma planilha? Meu Deus do céu! Qual é a superfície dessa minha esfera se ela tem um raio de 10 centímetros? Vai ser igual a 4, que multiplica pi. Pi é 3,14. O meu computador, ele está usando o ponto como separador decimal, tá? Vezes, aí eu vou abrir parênteses, o raio, vou fechar parênteses, e esse raio é o ao quadrado. Ao quadrado é um acento circunflexo 2. Então, o acento circunflexo, para ele aparecer, se aperta barra, 2. Opa, erro. Então, provavelmente, a minha planilha, na verdade, está como vírgula mesmo. É vírgula. Pronto. Então, se eu tenho uma esfera com raio 10 centímetros, a sua superfície é 1.256 centímetros quadrados. Beleza? Deixa eu clicar duas vezes aqui para vocês olharem de novo a fórmula. Mas, claro, vocês podem acessar a planilha para ver. 4 vezes 3,14. Eu poderia escrever π aqui de uma forma mais detalhada? Poderia, mas não precisa. Vezes o raio ao quadrado. Na verdade, deixa eu só mudar a posição aqui do ao quadrado. Eu vou deixar ele dentro do parênteses, que é para ficar inequívoco, que é isso tudo multiplicado pelo resultado do raio ao quadrado. Tá bom? E o volume, como que é mesmo? é igual ao 4 sobre 3, eu vou deixar entre parênteses, 4 sobre 3, para ele fazer a conta certinha. Vezes π, que é 4,13. Opa! 4,13. 3,14, gente. Perdão, tá? Vezes π, vezes, aí eu vou abrir parênteses, o raio elevado ao cubo. Então, é o circunflexo 3. Fecha o parênteses. Tá aqui. O volume, eu vou usar aqui essa ferramentinha do Google, da planilha, para diminuir o número de casas decimais, para ficar mais bonitinho de olhar. É 4.186,7 centímetros cúbicos. Sabe o que é legal dessa fórmula que eu calculei? Eu posso fazer o seguinte com ela. Imagine que a minha esfera tivesse um raio de 5 centímetros. Qual seria a superfície? Qual seria o seu volume? Tá aqui, ó. Imagina que ela tivesse o raio de 15 centímetros. Qual seria a superfície? Qual seria o seu volume? Marcos, o que diabos você está fazendo? Eu estou copiando e colando a fórmula, e eu já ensinei isso na aula anterior, para vocês, né? Que isso significa que ele arrasta a referência. Nesse caso, a fórmula é muito simples. O único ponto de referência que ele precisa é o raio. Porque, lembra, isso é a beleza de uma esfera, né? Então, eu posso fazer isso, ó. 20, 25, 30. Eu posso simplesmente aqui, ó, arrastar. E agora eu tenho a superfície e o volume de uma esfera de vários tamanhos. Deixa eu fazer só um tamanhozinho menor. 3. Olha que legal. Superfície e volume quando o raio é igual a 3 são idênticos os valores. Apesar disso ser idênticos não, né? Mas são muito próximos não, peraí. São, são idênticos. Isso daqui está em centímetro quadrado, isso daqui está em centímetro cúbico, mas o valor é o mesmo. Então, aqui, eu posso imaginar uma esfera. Agora, imagina essa esfera fazendo assim. Gostaram do efeito sonoro? Ela está crescendo, ela está encolhendo. Eu olho para a esfera de 10 centímetros de raio. Aí, eu estou olhando para ela. Aí, ela começa a crescer. Ela cresce. O que acontece com a superfície dela? Ora, se o raio aumenta, a superfície aumenta, né? O que acontece com o volume? Ora, o volume aumenta também. Beleza. Ah, ela está encolhendo, ela está encolhendo. O que está acontecendo? Ora, a superfície está diminuindo e o volume está diminuindo também. Tudo bem? Só que tem uma pegadinha aqui, tem uma coisa bem legal. A relação superfície-volume, ela está mudando. Sabe por quê? A fórmula que dá a superfície, a fórmula que dá o volume, ela tem uma diferença crucial. Não é 4 ou 4 sobre 3. Essa é a diferença pequena. É o que está ali no final. O raio está sendo elevado ao quadrado para o cálculo da superfície, sendo elevado ao cubo para o cálculo do volume. significa que quando você vai aumentando, o volume aumenta mais rápido do que a superfície. Não sei se vocês conseguem perceber isso olhando. Então, eu vou calcular a relação superfície-volume, que é literalmente você pegar a superfície, o valor, e dividir pelo volume. Isso vai te dar, então, a relação superfície-volume. Quando eles forem iguais, essa relação dá 1. 1 significa que as duas medidas são iguais. Igual a isso daqui, dividido por isso. Dá 1. Agora, quando elas não são iguais, por exemplo, o que significa esse 0,6? Significa dizer que o volume, que a superfície, ela é apenas 60% do valor do volume. Então, eu vou repetir. 0,6 significa dizer que a superfície, nesse caso, quando o raio é igual a 5, ela é apenas 60% do valor do volume. Agora, vamos brincar de aumentar. Olha aqui o que acontece quando o raio é igual a 30. Parece que o número é igual, mas você vê que não é. Aqui é 11.304. Aqui é 113.040. Não é verdade? Deixa eu omitir essa última casa decimal, só para ficar fácil de vocês verem a diferença entre os dois números. Ou seja, quando o raio é igual a 30, a superfície é apenas 10% do valor do volume. Olha que coisa interessante. Então, significa que se eu tenho uma esfera e ela vai aumentando de tamanho, ela está aumentando em todas as suas dimensões. Na verdade, é uma dimensão que é o raio. Mas ela está aumentando de tamanho, a superfície está aumentando e o volume está aumentando. Mas quanto maior a esfera fica, o volume está sempre crescendo mais rápido do que a superfície está crescendo. Então, quanto maior a esfera, menor a relação superfície-volume. Lembrou da comparação rato e elefante? O rato tem uma relação superfície-volume maior do que o elefante. O elefante tem uma relação superfície-volume menor. Se você quiser, não imagina rato e elefante. Imagina vários elefantes enfileirados, assim como eu tinha várias esferinhas enfileiradas. Apesar de eu não ter uma fórmula para a superfície e uma fórmula para o volume de elefante, o mesmo princípio vai se aplicar. O elefante pequenininho vai ter uma relação superfície-volume maior do que o elefante grandão. Quanto maior o elefante, menor a relação superfície-volume. Sacaram onde eu quero chegar? Vamos seguir um pouquinho? Tomar uma água, porque a água é bom. Então, voltamos à planilha e a nossa conclusão é essa. Se o esfera aumenta de tamanho, a área cresce mais devagar do que o volume. Área, superfície, estou usando como sinônimo aqui. Ou seja, relação superfície-volume cai. Tá bom? Tudo bem até aí? Bora seguir adiante? Cadê os bichinhos, Marco? Você está falando de esfera. Não tem animal excérico, não. Ah, sei lá. Mais ou menos, né? Não, não. Mas veja, eu coloquei esse só porque eles são fofinhos. Não. Não existe nenhum animal perfeitamente excérico. Talvez uma coisa que se aproxima de uma excera poderia ser uma célula. Eu poderia ter uma célula em forma de esfera. Apesar de eu achar que é forçar um pouquinho a barra uma célula ter uma forma perfeita de cera, ainda assim eu poderia ter uma célula mais ou menos excérica. E eu posso ter alguns seres vivos que ou eles ficam meio esféricos numa situação, ou eles têm uma forma arredondada, tá bom? Mas eles não vão ser em ceras perfeitas. E de qualquer forma, vão ter seres vivos e a maioria deles que não vão ter formas que nem lembram, né? Vão ter formas que nem lembram esferas. Então a gente precisa pensar nisso. Só que aí que tá. Olha agora a generalização que eu fiz. Eu já tinha adiantado. Se a forma se mantém, mas o tamanho aumenta, então o volume sempre cresce mais rápido do que a superfície. Do que você tá falando, Marcos? Eu estou falando de um princípio que depois vocês podem pesquisar a respeito, chamado de alometria. Alometria, na verdade, desculpa. Alometria e isometria. Isometria seria o manter essas proporções. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se eu tenho um ser vivo e esse ser vivo cresce, mas a sua forma não muda, imagina o elefantinho crescendo. A forma do corpo dele não muda. Na verdade, o crescimento da maioria dos animais ele é alométrico. Significa que algumas partes crescem mais ou menos do que a outra. Mas eu posso simplificar isso, porque quando a gente tá usando matemática pra entender esses fenômenos, a gente simplifica. E fingir que isso não tá acontecendo só por um fim de simplificação e pensar o que seria, então, um elefantinho crescendo até virar um elefantão. Ora, ele tá mantendo a forma. Então, não importa o quanto seja complicado calcular a área da superfície de um elefante ou o seu volume, o princípio vai valer. A relação superfície-volume cai. Pense num bebê humano crescendo até virar um humano adulto. De novo, esse crescimento, ele é alométrico. Se a gente crescesse de bebê até virar adulto, mantendo todas as proporções, a gente ia ser muito esquisito. A gente ia ser muito cabeçudo com bracinhos e pernas curtinhos. Mas quando eu tô crescendo, eu cresço de uma forma alométrica. Algumas partes do meu corpo crescem mais do que outras. A cabeça cresce menos do que as outras partes porque nosso cérebro já tá quase formado, quase completinho, quando nós somos bebês que nasceram. Então, as partes do corpo vão crescendo em ritmos diferentes. Isso, obviamente, vai afetar a relação superfície-volume. Mas, de uma forma geral, a maioria dos seres vivos, então, muita calma nessa hora, a maioria dos seres vivos, quando eles se desenvolvem e crescem, eles não mudam muito a forma. Então, se a forma não muda muito e o tamanho aumenta, significa que vai se manter esse princípio. O volume, ele vai crescer mais do que a superfície. Então, significa que, na medida que o indivíduo cresce, ele está diminuindo a sua relação superfície-volume. Beleza? Esse é um princípio geral. Aí, volta pra regra de Bergman. Porque, afinal, a gente não quer falar só de geometria. Onde que você sente frio? Eu estou falando agora de você pensar no seu corpo. Imagina, bom, eu estou em Maceió, eu não sinto frio em Maceió, não. Mas, eu posso entrar numa sala que tem um ar-condicionado forte pra caramba. Onde você sente frio? Primeiro, não é no nariz, na orelha, nas pontas dos dedos? O que está acontecendo quando a gente chega num ambiente muito frio? Nosso corpo começa a perder calor. Se a temperatura do ar do ambiente é muito abaixo da minha temperatura corporal, o meu corpo vai perder calor. Confere? Beleza? Tá. Isso vai valer pra qualquer ser vivo. Tá bom? Na verdade, isso nem é biologia, isso é física, né? A gente vai perder calor para o meio. Beleza. Só que, se eu olho pro meu corpo, eu tenho algumas áreas do meu corpo que tem uma relação superfície-volume maior do que outras. Por exemplo, a minha orelha, ela é uma forma mais achatada, não é? Então agora, pensem em vocês que vocês pegam, é... Pensam em uma massinha de modelar e você faz uma bolinha. Essa bolinha tem uma relação superfície-volume. Se você pegar essa bolinha, bater a mão, achatar e formar uma panqueca de massinha de modelar, o que vai acontecer? Uma panqueca bem fininha, você não está alterando o volume dela, mas você está alterando a superfície porque agora você não está mantendo a forma, você está alterando a forma. só que o volume não tem como mudar, o volume é dado pela quantidade de massinha, mas a superfície ela vai sendo alterada. Se essa massinha virar uma panqueca bem fininha, ela vai começar a ter uma superfície super alta em relação ao volume. Então se eu penso na minha orelha, se eu pegasse a minha orelha e ela virasse uma massinha e eu embolasse ela numa bolinha, eu ia diminuir a quantidade de superfície em relação ao volume. Mas não é assim que acontece. A minha orelha é uma superfície achatada, assim como a massinha que eu amassei. Então a minha orelha tem uma relação superfície e volume mais alta do que eu tenho por exemplo no meu tronco. O meu nariz também, os meus dedos também. O dedo ele é longo e fino. Ele não é uma coisa amassada. Como ele é longo e fino, ele tem mais superfície para aquele mesmo volume do que por exemplo o meu braço tem. Está certo? Do que um volume de tamanho igual do meu braço tem. Então significa que a gente sente mais frio quando a relação superfície e volume é maior. Quanto mais superfície eu tenho para o calor ser perdido para o meio em relação ao meu volume, mais eu vou perder calor por aquele pedaço e mais então isso significa que aquele pedaço vai ter uma relação superfície e volume maior e eu vou perder mais frio por ela. Então por que que existe a regra de Bergman? Evolução, galera. Quando os organismos estão expostos a ambientes que são mais frios por muito tempo significa que indivíduos que tem um volume maior em relação a sua superfície eles perdem menos calor, eles conservam mais calor. Isso significa então que se eu observo vários indivíduos de uma mesma espécie como os alces na Suécia quanto mais frio está maior é o poder da seleção natural para selecionar indivíduos maiores porque nesse caso vários indivíduos da mesma espécie todo mundo alce todo mundo tem a mesma forma então a única maneira de você diminuir a relação superfície e volume é aumentar o seu tamanho corporal então indivíduos maiores tem menos relação superfície e volume conservam mais calor corporal ou seja um alce grandão vive melhor numa área muito fria do que um alce pequeno agora o que acontece com outros organismos isso vai muito além da regra de Bergman se você começar a olhar não é só o tamanho mas são detalhes você já reparou como o urso polar tem orelhas muito pequenininhas e como ele é muito troncudinho em relação aos outros ursos os seus membros eles são mais atarracados porque ser mais atarracado também é uma maneira de diminuir relação superfície e volume agora claro os seres vivos tem outras adaptações em relação a perda de calor se eu estou pensando em mamíferos pensar no urso polar eu tenho a camada de gordura eu tenho a camada de pelos isso é uma forma de fazer com que a superfície deles seja menos afetada pela perda de calor mas a forma corporal vai ter tudo a ver com isso aí se você olha por exemplo para uma daquelas espécies de roedores que vivem no deserto como que é o formato do corpo do bichinho ele não só é pequeno não é só o tamanho alguns deles tem aquelas orelhas super fininhas sabe super delicadas porque aquilo é um painel é um painel que faz perder calor rapidamente eles tendem a ter os membros finos membro fino significa alta relação superfície e volume lembrando que quanto mais alta superfície e volume maior a perda de calor então a regra de Bergman tem tudo a ver com a forma como uma esfera é afetada pela relação superfície e volume porque na verdade a gente não está falando de geometria de uma esfera nós estamos falando de geometria de seres vivos se eu mantenho mais ou menos uma forma significa que os organismos maiores daquela espécie vão ser mais eficazes em manter calor do que organismos menores daí evolutivamente surge a regra de Bergman indo além da regra de Bergman a forma de um organismo afeta sua relação superfície e volume e isso faz com que eles sejam mais capazes de reter ou de dispersar calor se o ambiente é quente demais o problema do ratinho e o problema do urso polar são problemas diferentes o urso polar tem que manter calor o ratinho que vive no deserto tem que ter uma forma de não manter calor porque o ambiente é muito quente tudo isso se relaciona a uma esfera porque tudo isso está relacionado a relação superfície volume legal? termorregulação é a palavra chave a regulação da temperatura corporal existe todo um campo de estudos para isso dentro da fisiologia e da ecofisiologia e é fascinante é legal pra caramba tem muita coisa por trás disso uma das dicas que eu quero dar pra vocês é que algum dia vocês possam estudar um pouquinho o assunto e entender que quando lá no ensino médio a gente aprende aquela separação super simples a gente normalmente usava os termos pecilotérmicos endotérmicos hoje em dia a gente usa mais endotérmico e ectotérmico endotérmico regula a própria temperatura corporal como nós mamíferos ectotérmicos não mas na verdade tem insetos que são endotérmicos olha que coisa doida eles conseguem regular fisiologicamente a sua temperatura então lá no ensino médio a gente aprende uma simplificação de um cenário super fascinante super complexo que existe no mundo e a gente pode estudar isso estudando então como organismos vivos regulam a temperatura corporal aí entram também mecanismos comportamentais que fazem com que esses organismos direcionem mais ou menos como funciona a sua relação superfície e volume mas eu não quero falar disso agora não porque eu quero manter ainda o foco na ideia de tamanho porque a ideia de tamanho ela vai ser compreendida pela função potência função potência Marcos você não falou só no título da aula você está me falando de superfície e volume deixa eu reescrever isso assim porque 4 vezes pi eu posso arredondar e dizer que é 12,56 4 sobre 3 vezes pi r ao cubo eu posso arredondar e dizer que é 4,19 vezes pi sobre r ao cubo mas aí eu vou trocar superfície por y volume por y porque são equações separadas a equação de cima é superfície a de baixo é o volume e na verdade a fórmula geral é essa então quando eu mostrei para vocês superfície é igual a 4 sobre pi r ao quadrado eu estava mostrando um caso particular da função potência y é igual a a vezes x elevado a n quando eu mostrei volume é 4 sobre 3 pi vezes r ao cubo eu estava fazendo a mesma coisa mostrando para vocês um caso particular da função potência o que é o a? 4 vezes pi em um caso que é 12,56 ou 4,19 no outro o que é o n? a minha n aqui é uma constante lembra que na função linear eu tinha a e b como constante? aqui eu tenho a e n como constante o n é a potência é o expoente ali são as constantes então se eu falo y é igual a 12,56 vezes x ao quadrado eu estou te dando a fórmula de superfície de uma esfera não é? isso é uma função potência se eu falo y é igual a 4,19 vezes x ao cubo eu estou te dando a fórmula de cálculo de volume de uma esfera isso é uma função potência então foi o tempo inteiro pegadinha gente que gif medonho como que um professor tem coragem de colocar o Sérgio Malandro nesse gif horroroso pois é desculpa perdão mas eu senti a necessidade de colocar isso foi mais forte do que eu vamos seguir adiante galera olha só nós sabemos então que os seres vivos eles não são esferas também não são cubos que também seriam partes fáceis de se cal seria fácil para eu calcular num cubo o cubo ele é tão simples quanto uma esfera em alguns sentidos ele tem um lado eu só tenho uma medida também então também é fácil calcular superfície e volume de um cubo aí eu vou deixar como link para vocês um vídeo lá do Khan Academy que é uma plataforma super legal de ensino mostrando como que eu pegaria por exemplo isso está vendo uma forma uma forma que não é totalmente conhecida em termos de ela não é um cubo ela é um paralelepípedo com um pedacinho saindo do lado apesar de tudo ser cúbico e aí nessa aula você vai ver uma pessoa explicando como que eu poderia pegar as dimensões desses pedacinhos e calcular o volume dessa forma toda tá bom por que eu estou mostrando isso é apenas uma sugestão para vocês assistirem se vocês já captaram a ideia tá tudo bem aqui eu quero passar a ideia não como se calcula mas a aula é bem simples e bem didática e eu recomendo que vocês vejam a ideia é que na verdade na verdade galera eu posso calcular o volume de um elefante e a superfície dele se eu tivesse tempo suficiente por exemplo imagine que eu chegasse perto do elefante ele ficasse paradinho ele estivesse de boa com a minha presença eu olhasse no corpo dele a parte que é mais delgada vamos dizer assim talvez fosse a pontinha da orelha dele aí eu me disse a espessura e eu pensasse olha imagine que eu vá reconstruir esse elefante digamos que fosse estou inventando tá 5 milímetros aí eu pego a minha régua lá seria um paquímetro né 5 milímetros é isso daqui beleza peguei 5 milímetros aí eu imagino um cubo de 5 milímetros aí eu me pergunto quantos cubos de 5 milímetros eu precisaria juntar pra formar um elefante acabei de pensar que isso seria a mesma coisa que fazer um elefante no minecraft imagina fazer um elefante em minecraft gente vocês já jogaram ou já viram minecraft pra quem não conhece é um jogo muito legal na qual você pode construir mundos e construir coisas fazer esculturas e coisas assim eu gosto eu jogo minecraft conheci porque minha filha conheceu e eu acabei acho que gostando mais do que ela é só que tem uma coisa genial que as pessoas fazem em minecraft se você entrar no youtube e procurar por vídeos você vai ver as pessoas fazem coisas modelos de coisas em minecraft só que no minecraft tudo é cubo tá não 100% tudo mas o que você usa pra montar é tudo cubo então se você quer montar por exemplo um modelo da estrela da morte do star wars que é basicamente uma coisa esférica em minecraft sabe o que você vai ter que fazer você vai ter que usar tanto cubo mas tanto cubo e depois olhar ela muito de longe que você mal vai perceber que ela foi formada por cubos porque de longe vai ser como se esses cubos fossem pequenininhos sacaram a ideia então eu posso pensar em transformar um elefante em micro cubinhos e aí a partir desses micro cubinhos eu poderia calcular fácil a relação não eu poderia calcular fácil a superfície e o volume desse elefante porque eu conheço a geometria de cubinhos não importa o tamanho deles sacaram a ideia? não é que eu vá fazer isso na prática na verdade hoje nós temos tecnologia pra por exemplo escanear um elefante a gente não tem impressora 3D hoje em dia eu poderia criar um modelo computacional do elefante colocar no computador e o computador me daria sim num instante superfície e volume dele afinal a gente está num mundo onde nós temos efeitos especiais que vão fazer por exemplo você olhar um filme ter um dinossauro e o dinossauro parece de verdade ou ter um gorila gigante lutando contra um réptil gigante e aí todo mundo curioso pra saber quem vai vencer de que forma o gorila vai ter alguma chance contra um réptil radioativo gigante que dispara raios e coisas assim enfim vamos deixar pra lá esse papo controvérsias da internet o que importa é que eu poderia então usar um poder computacional pra isso mas se eu quisesse reduzir isso a um problema de geometria por mais que eu pudesse pensar nossa eu vou passar uma vida calculando superfície e volume de um elefante em cubinhos mas é possível na verdade na verdade eu quero que agora vocês só abstraiam essa ideia e comecem a pensar que se a forma se mantém e o tamanho aumenta então o volume sempre cresce mais do que a superfície isso de acordo com uma função potência né eu posso transformar isso numa ideia muito mais simples que é a seguinte se eu falo pra vocês gente eu tenho um animal que tem uma superfície de 100 centímetros quadrados e um volume de 500 centímetros quadrados esse animal dobrou de tamanho qual é a nova superfície qual é o volume no lugar de você pensar não Marcos é impossível eu fazer isso porque eu não tenho uma fórmula pra calcular a superfície e volume desse animal eu vou dizer o seguinte se a forma desse animal não mudou então as fórmulas são essas a nova superfície é o quanto ele aumentou ao quadrado vezes a superfície original o novo volume é o quanto ele aumentou proporcionalmente de tamanho ao cubo vezes o volume vamos voltar pra planilha deixa eu ver se eu coloquei é queremos planilha vamos fazer isso numa planilha ó eu vou deixar assim que é pra gente poder enxergar ah não é ele tampa a fórmula de qualquer forma mas não tem problema a forma então é nova superfície então vamos lá superfície inicial aumento ou diminuição porque vocês vão ver que vale pros dois tá de mi eu escrevi errado diminuição tá bom é o meu valor de c então vou chamar isso de s aqui é o meu c e a superfície final que eu vou chamar de s' aqui na minha fórmula ó vamos só olhar pra ela de novo sem o meme na frente tá bom s' é igual percebam de novo olha ali pro lado é a função potência agora eu tô usando o valor inicial da superfície como constante pra ter um novo valor e esse meu c vai ser o valor a minha variável vai ser um valor que representa aumento ou diminuição então se eu tenho esse meu bichinho com vamos lá deixa eu deixar negrito porque fica destacado fica bonitinho né se eu tenho esse meu c essa minha superfície inicial eu tinha falado 100 cm² estou inventando valores e o bicho dobrou de tamanho então a minha nova superfície é isso vezes isso daqui ao quadrado é a mesma fórmula que tá opa eu coloquei o parênteses errado isso vezes opa peraí gente deixa eu deletar aqui é igual a isso vezes aí eu abro parênteses isso daqui elevado ao quadrado pronto a nova superfície é 400 cm² se ele tivesse 100 e ele diminuiu de tamanho pela metade é um 0,5 a nova superfície é 25 cm² eu posso repetir isso tudo pra volume? posso eu vou fazer aqui do lado aí eu vou chamar de volume eu vou só alterar e onde é o quadrado eu tenho que colocar o cubo aumento diminuição volume final v v' só que aqui eu coloco ao cubo aqui está a variação de volume então eu tenho a variação de superfície a variação de volume vamos dizer que o bicho é 100 mas ele aumentou em 50% de tamanho o tamanho o tamanho original dele era 100 essa é a nova superfície dele a mesma coisa aqui digamos que ele aumentou em 50% de tamanho esse é o novo volume dele a partir do 100 tá certo? aqui você só lê de forma diferente no fundo do fundo a função potência ela me traz de novo aí eu vou repetir porque a gente já olhou isso ela me traz de novo essa ideia de que se a forma se mantém um aumento de tamanho vai fazer o volume crescer mais do que a superfície uma diminuição de tamanho vai fazer o volume diminuir mais do que a superfície a relação superfície e volume ela vai aumentar ou diminuir enquanto a forma se mantém se você aumenta de tamanho por essa forma geral dada pela função potência também eu estou criando uma forma geral de entender superfície e volume a partir do formato da função potência não importa o que era o formato se era uma aranha se era um hipopótamo um elefante um passarinho não importa se a forma geral daquele organismo não mudar ou se ela mudar pouco se ele crescer a relação superfície e volume cai se ele encolher a relação superfície e volume diminui e em relação à questão biológica a gente pode agora pensar que na verdade toda essa brincadeira com a função potência e com a relação superfície e volume pode me ajudar a entender um monte de coisas regulação de temperatura a gente já falou trocas gasosas ei por que que o nosso pulmão ele tem todas aquelas divisões seguidas de divisões seguidas de divisões hein gente porque isso aumenta absurdamente a relação superfície e volume dentro do nosso corpo pulmões e intestinos são exemplos de coisas onde acontece trocas gasosas trocas de nutrientes trocas por membranas celulares né e essas trocas elas são totalmente afetadas pela relação superfície e volume a troca por uma membrana que é o que em última análise está acontecendo uma membrana celular a membrana é uma superfície a célula é o volume se eu tenho um órgão como o pulmão e por dentro dele eu tenho um monte de micro divisões isso é uma maneira da relação superfície e volume explodir pelo teto ou seja é uma maneira de eu ter muita superfície para aquele volume a mesma coisa os nossos intestinos eles tem tantas dobras e subdobras e sub 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 dobras que faz com que você maximize a superfície em relação ao volume então trocas em membranas absorção de nutrientes trocas gasosas tem um monte de coisas que são afetadas pela relação superfície e volume e em última análise a relação superfície e volume pode ser compreendida de forma simples trabalhando por exemplo com superfície e volume de uma esfera olha que simples olha que fantástico na verdade que interessante isso né então nós temos aqui a função potência como uma maneira de eu olhar sobre como a relação superfície e volume de organismos inteiros ou de partes do corpo do organismo ou de células afetam vários mecanismos que estão relacionados a como esse organismo interage com o ambiente vários mecanismos fisiológicos ou eco fisiológicos se vocês preferirem e tem um mundo de coisas que pode ser estudado a partir daí legal? é isso nesse momento eu convido vocês então a trabalharem com duas coisas que eu quero que vocês tirem dessa aula a lógica geral da função potência que no fundo no fundo é relativamente simples é um y é igual a x elevado a n não é uma função perdão complicada de se entender e ao mesmo tempo que vocês pensem então sobre como que a forma dos seres vivos afeta a forma como eles interagem com os ambientes no qual eles estão inseridos e aí eu convido vocês a buscarem um pouquinho na internet buscarem coisas sobre absorção de nutrientes regulação de temperatura trocas gasosas e façam essa associação porque ela está aí a função potência então ela é uma maneira bem interessante da gente entender a base na qual vários mecanismos biológicos está inserido beleza? joinha? então é isso galera espero que vocês tenham curtido a aulinha de hoje vamos seguindo que a gente ainda tem mais conteúdo pela frente grande abraço pessoal e até a próxima aula valeu a aulinha de hoje